Muito obrigada ao Sr. Luciano por esta oportunidade. É com muito gosto que estou aqui com todo este pessoal que sempre levei no meu coração durante estes anos todos. Há muitos anos que não vim aqui cantar Amarante. Já cantei aqui quando era pequenina, mas há muitos anos que não estava aqui. Então vamos dançar e cantar o Zumba Zumba. Vamos lá. Pode tocar a música. Zumba Zumba Zumba, meu bem me dá. Zumba Zumba Zumba, da cá, da cá. Zumba Zumba, meu bem me dá. Zumba Zumba Zumba, da cá, da cá. No amor tem que haver compreensão. Quando eles pedem tu não digas que não. Se Zumba Zumba tu vais lhe querer dar. Zumba e os dois até o cigarar. Zumba Zumba Zumba, meu bem me dá. Zumba Zumba Zumba, da cá, da cá. Zumba Zumba Zumba, esse meu bem me dá. Zumba Zumba Zumba, da cá, da cá. Vamos lá pessoal, eu não ouço nada daqui. Quando tu pedes para comigo zumbar. Fico nervosa, nervosa de pensar. Se pedes mais, ai não sei como será. Eu quero mais um bem e o resto se verá comigo. Zumba Zumba Zumba, meu bem me dá. Zumba Zumba Zumba, da cá, da cá. Zumba, 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 meu bem-me dá Zumba, 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 vá cá, vá cá Zumba, zumba, zumba Comigo! Zumba, zumba, zumba Outra vez! Zumba, zumba, zumba Bom dia! Zumba, zumba, zumba Vamos lá, rapaziada, cantar e dançar a moda do zumba, zumba Quando tu pedes para comigo zumbar Fico nervosa, nervosa de pensar Se pedes mais, ai, não sei como será Eu quero a zumba e o resto se verá Zumba, 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 meu bem-me dá Zumba, 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 vá cá, vá cá Zumba, 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 meu bem-me dá Zumba, 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 vá cá, vá cá Zumba, 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 meu bem-me dá Zumba, 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 vá cá, vá cá Zumba, 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 meu bem-me dá Zumba, 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 vá cá, vá cá Podemos nos encontrar outra vez na festa da Santa Luzia Domingo, dia 6, às 9 Zumba, 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 zumba Podemos nos encontrar Zumba, zumba, zumba Então, quero ouvir toda a gente, vamos! Zumba, zumba, zumba Zumba, 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 vá cá, vá cá Muito obrigada, muitos beijinhos para todos então.